Eu tinha meu companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi brabo no campo do espraiadinho Era 28 quilômetros da cidade de Pardim Nós cheguemos no tar campo, cada um seguiu pro lado Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado Já era de tardezinha, eu já tava bem cansado Não estava o ferreirinha, nem o tarboi arribado Nisto eu avistei o potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém foi meu que tinha sedado Avistei o ferreirinha numa respinga deitado Vinha caído do potro e andou pro campo arrastado Quando eu vi meu companheiro, meu coração se desveio Apiei do meu cavalo contra a manha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes E notei que tava morto pela sua palidez Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e no mar eu suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci E com o cabo do cabresto amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas tão triste, tão amolado Tava um frio, tomei de junho, seu corpo tava gelado Já era uma meia noite e quando eu cheguei no povado Deixei na porta da igreja e foi chamar o delegado A morte desse rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu Quando eu lembro essa passagem franqueza me dar repio Parece que a viagem das costas ainda não saiu